Então vamos lá O Marcos Feliciano é um pregador muito influente Aqui no No meio pentecostal No meio pentecostal Até que ponto Isso é válido Essa exaltação Esse barulho Esse grito Isso é necessário? Precisa gritar? Precisa bater o pé? Precisa dar uma rodadinha? Eita, falar um glória Até que ponto Então Isso vai depender Porque isso A gente está falando aqui agora De cultura No meio evangélico Ou no meio de uma igreja local A gente está falando de cultura Nesse ambiente Então por exemplo Como eu falei da performance Não se pode confundir A performance Como essa do Marcos Feliciano Com a performance De um pregador batista De um pregador presbiteriano Mesmo como eu sou Um pastor congregacional Que é uma performance Diferente Então assim Para o público Que já está acostumado Com a performance Pentecostal O Marco Feliciano O Marco Feliciano Se destaca por quê? Porque ele consegue Se comunicar Com esse público Porque É o nível De comunicação Que o público Já espera Se o Marco Feliciano Ou o pregador Pentecostal Não der a rodadinha Não der o grito Não falar as frases De efeito As pessoas Não vão receber Essa mensagem Então Se ele tiver Uma boa mensagem E apresentar Essa mensagem Com essa performance Com essa pimenta Com esse tempero Que o seu público Alvo deseja receber Se ele não fizer isso As pessoas Não vão receber A mensagem Então por isso O que ele faz? Aí você pode Perguntar Mas será que é válido Isso? Para esse grupo Acaba sendo Mas para o grupo Que eu faço parte Não é válido Porque não fala Para mim Entende? Esse tipo de mensagem Esse tipo de performance Não fala para mim E o fato dele Ter a performance Pentecostal Mais barulhenta Isso não quer dizer Não se traduz Em vida espiritual Em emoção espiritual Isso é performance Enquanto que alguém Que tem uma performance Mais tradicional Mais quieta Tem aquela pregação É um pouco mais Intelectualizada Mais cadenciada Ele pode ter O são espiritual Sem ter gritos E rodopios Porque os gritos E os rodopios Estão mais atrelados A performance Do que a vida espiritual Em si Entende? Então para o público Alvo Que recebe Marco Feliciano Que recebe Os pastores Coaches Que estão na moda Hoje Teve Leonardo Enfim Esse pessoal Então Para eles faz sentido Mas para outros grupos O corpo mais Intelectualizado Não faz sentido Ele percebe A incoerência Desse tipo de Performance Então é uma questão De você entender Se é válido ou não é Depende Depende do ambiente Em que a pregação Está sendo feita Se eu chegar Na minha igreja Congregacional Que é bem parecido E com o estilo batista E se eu pregar Gritando Rodopiando No dia seguinte Eu já estou fora Da igreja Porque o povo Não tem a cultura Para receber Esse tipo De performance Na pregação Agora Se eu for Numa igreja Pentecostal E eu falar Do jeito Que eu prego Na congregacional O povo vai dormir O povo vai roncar Na igreja Entendeu? Então depende Do ambiente Depende Do público Que está recebendo A mensagem É uma questão De performance Apenas